Já voltou? Não demorou nada, mas é bom ver você novamente. Silva, valeuzaço vocês por participarem do canal, deixar seus comentários e por acompanhar os vídeos, isso me ajuda demais mesmo, tá aí o salve de vocês, quem quiser um salve também pode pedir nos comentários que eu printo e mando nos próximos vídeos, beleza? Vamos continuar a partir de onde a gente parou no último vídeo. Já começar apertando os botões, aqui não tem segredo, é só sair apertando tudo que vai aparecendo por enquanto e descobrir o que está acontecendo com esse androide misterioso que está todo danificado. Não vou dar spoiler, vamos seguindo a história para vocês verem. Muitos sacaram logo de cara quem é porque é conhecido, já apareceu na série. Vamos diagnosticar as partes defeituosas dele. Processador de áudio, os olhos, o coração e as pernas. Substitua as pernas, isso vai ser fácil, a gente tem que encontrar uma perna compatível com ele e vamos engatinhando até lá, rastejando na verdade. Apertando os botões que forem aparecendo na tela. Compatível. Vamos utilizar essa perna. Teremos que fazer vários movimentos de sensor do movimento do controle, só que meu controle está com um pouco de defeito, já vou avisando antes que se der ruim, você já sabe. Ah, que sacanagem, viu só? Deu ruim. Pronto, agora deu certo. É porque meu controle está bem velho, e aí tipo a parte do sensor e o touch está com um pouquinho de defeito. Aí dá para errar fácil aqui, isso vai ser um perigo em várias cenas. Bom, mas deu certo, vamos continuar aqui, não tem problema errar no caso, mas tem lugares que não tem volta esse erro. Vamos analisar essa outra perna. Incompatível. Essa daqui já era, não dá para utilizá-la. Vamos nos sentar e acoplar essa outra perna. É um robô que está se auto-recuperando aí, né? Recuperando não, se auto-consertando. Podemos andar agora, colocamos duas pernas compatíveis. Fuja do ferro velho, mas na verdade a gente vai ter que fugir e continuar consertando ele aos poucos. Vocês viram o que ele falou? Tem um lugar que podemos ser livres, a Ash Jericho. Isso vai ser importante no fundamento da história, e eu acho que até nesse vídeo mesmo. Se der tempo. E olha só esse monte de mãos, parece até o inferno de God of War, para quem já jogou o God of War 2. Aqui a gente tem que ir com o controle para cima e para baixo, usando o sensor de movimento. Beleza, vamos ter que reconstituir ele aos poucos e pegar peças compatíveis. Eu sei onde estão todas elas, só seguir. A gente deixa esse item aqui para trás mesmo. E esse próximo aqui a gente interage com ele. Vamos ter que matar, não tem jeito. Não temos opção. Perigo, desligamento iminente. Olha só que arriscado. Ele tirou o próprio coração, mas deu tempo de colocar o outro. É o que sustenta o coração dele, se eu não me engano. Vamos continuar andando para essa direção aqui, até encontrar uma cabeça, essa daqui mesmo. O olho dele ainda é útil, vamos roubar o olho dessa cabeça que não está muito bem funcionando. Olá, sou um androide AK-700. Fui projetado para servir você. Meu programa detectou uma anomalia. Entre em contato com a CyberLife para manutenção. Aquele robô que a gente acabou de roubar o olho é muito clichê, vocês não acham? Ele tem falas feitas já, então é bem robotizado mesmo, bem artificial. Não tem meio que sentimento igual a esses outros avançados. E ainda falta uma coisa para a gente reconstituir. Nessa direção aqui, a gente vai encontrar mais uma peça útil, que é essa daqui, está vendo? Compatível é o processador. Condição estabilizada. Suba a ladeira. Ele está até ouvindo as coisas, está vendo? Vamos subir isso aqui e escalar apertando os botões corretos. O máximo que pode acontecer aqui, se eu não me engano, é escorregar e voltar para o início, então tentar não errar os botões. Tem que ir segurando, é melhor do que soltar de uma vez. Menos agora que eu vou ficar apertando o triângulo várias vezes. E continuar com esse procedimento até escalar o topo. E continuar com esse procedimento até escalar. Ainda está irreconhecível, mas já dá para saber quem é. Agora dá para saber claramente quem é. É o Marcos. O Marcos. O Marcos. O Marcos. O Marcos. Agora sim ele possui uma autoconsciência Uma consciência própria Não é mais um ser programado Se bem que ele já basicamente tinha, né? Meu nome é Marcos Pra quem não lembra, Marcos era aquele cara que cuidava do pintor que morreu, aquele velhinho Ele foi descartado pra esse ferro velho, né? Porque ele tinha tomado um tiro E foi descartado por ter cometido o homicídio, por assim dizer Porque na verdade a culpa ficou pra ele, né? De ter matado o velhinho, mas não foi ele Vamos continuar com a história Mais uma vez o Conor de pé Vocês devem estar se perguntando por que esse cara vive voltando A gente sempre mata ele Inclusive no vídeo anterior eu falei que a gente tem que ficar matando Marcos Em todas as oportunidades possíveis Mas na verdade eu errei o nome, eu confundi Não era Marcos Marcos era aquele que a gente acabou de controlar Esse aqui é o Conor É ele que a gente tem que ficar matando sempre E agora nesse momento a gente vai descobrir o porquê que ele sempre volta Como se nada tivesse acontecido Vamos falar com essa moça Oi Amanda Conor Fico feliz em te ver Infelizmente seu antecessor foi destruído Ele sabia que divergentes são imprevisíveis, mas não tomou cuidado Espero que você não repita o mesmo erro Não é a intenção Quando um Conor é destruído Sua memória é transferida para o próximo Mas alguns dados se perdem nesse processo Evite ser destruído Será melhor para você e para a investigação Eu entendo O interrogatório pareceu Desafiador O que você achou daquele divergente? Vamos colocar trauma Apresentou o estresse pós-traumático após ser abusado pelo dono Como se o programa original tivesse sido trocado por novas instruções Esse Tenente Anderson foi oficialmente designado ao caso do divergente O que você acha dele? Vamos colocar incerteza Ele obviamente não é o que eu esperava Mas não tenho todas as informações ainda para formar uma opinião Infelizmente teremos mesmo que trabalhar com ele Na sua opinião qual a melhor abordagem? Vamos colocar não sei Eu não tenho os dados para decidir isso Vou descobrir mais sobre ele e adaptar meu comportamento de acordo Mais e mais androides mostram sinais de divergência E há milhões deles em circulação Caso se tornem estáveis, as consequências serão desastrosas Você é o protótipo mais avançado que a Cyber Life conseguiu criar Se tem alguém que é capaz de resolver isso, é você Pode contar comigo, Amanda Quero que retome a investigação de onde o último Conor parou e punha um fim nisso Rápido, Conor Não há muito tempo Então é assim que o Conor sempre aparece São vários Conors E quando um é destruído a memória é transferida para o outro Já que ele é um... Não é delegado Detetive Ele meio que trabalha com isso É a profissão dele Vamos falar com essa recepcionista Vamos conectar para ela ver a nossa autorização O Tenente Anderson ainda não chegou, mas pode aguardar na mesa dele Cara, eles são muito humanos Como assim? Vamos procurar a mesa dele, eu já sei onde está Vou mostrar para vocês E aqui tem coisas que a gente deve fazer Que vale troféu Então não podemos perder, beleza? Para não ter que voltar e fazer tudo de novo Nessa segunda mesa aqui Vamos apertar L1 Até aparecer esse nome Anderson Desculpa Você sabe a que horas o Tenente Anderson costuma chegar? Depende de onde ele estava ontem Com sorte ele aparece antes do meio dia Obrigado Vamos nos sentar É obrigatório para prosseguir Depois a gente levanta Você e você, vem comigo Vamos nos levantar E é agora que a gente tem que fazer algumas coisas que valem troféu, beleza? Aqui na mesa do Anderson A gente vai ver primeiro isso Vamos ouvir a música preferida dele Tem um troféu que está relacionado a descobrir basicamente tudo sobre ele Ele conseguiu identificar que tipo de música que é Logo um metal pesadão Vamos até o celular dele Chame Hank Anderson Oi, aqui é o Hank Não estou no momento Deixa a mensagem se gosta dessas coisas Mas não espera retorno Bip Ah, foda-se Vamos deixar recado Tenente Anderson Aqui é o Connor Sou o androide enviado da CyberLife É quase meio dia e estou à sua espera no escritório Prontinho Agora vamos investigar a mesa dele e analisar tudo possível São oito itens para analisar Vamos começar daqui Deixa eu ver De onde que começa desse copo aqui Xícara, né? Um dado já foi confirmado Vamos confirmar todos aqui Não tem nenhum difícil de achar Prontinho Encontramos as oito pistas E também tem um bug Que é assim, ó A gente fica apertando Segurando o quadrado E apertando a bolinha várias vezes Pelo menos umas nove vezes No mínimo Para quem não queria ficar vendo tudo isso Mas é um bug que nem sempre funciona Então eu não aconselho Agora a gente aperta a bolinha E vai ter um diálogo aí com o Anderson Que é o Hank Olá, Tenente Meu nome é Connor Eu sou o androide da CyberLife Deus Você levou um tiro na cabeça ontem à noite Meu predecessor, infelizmente, foi destruído Mas a CyberLife transferiu suas memórias E me enviou no lugar Esse acidente não deve afetar a investigação Ah, meu Jesus Hank Já na minha sala É, parece que ele vai tomar um chá de bronca agora Vamos vir nessa mesa aqui Para interagir com essa revista É um colecionável Viu só que apareceu essa revista aí? Porque a gente matou o pintor A gente escolheu a opção que ele morreu Se não, não teria aparecido essa revista E é obrigatório encontrar todas Porém, se ele estivesse vivo Apareceria uma outra revista Então a gente vai ter que depois voltar naquele episódio Vou mostrar um momento melhor Para fazer isso De forma objetiva Para pegar a outra revista Beleza? Pronto Pegamos a revista Agora a gente vai entrar Na onde o Hank foi chamado Temos relatos de agressão E até homicídio Como aquele cara ontem à noite Isso não é mais um problema Agora é uma investigação criminal E a gente precisa dar um jeito nisso Antes que piore de vez Quero que investigue esses casos Para ver se estão relacionados Por que eu? Por que sobrou para mim Essa merda de caso? Eu sou o policial menos qualificado do país Para lidar com ele Não sei nada sobre androides Jeffrey Mal sei trocar as configurações Do meu telefone Estamos sobrecarregados Suas qualificações estão ótimas Para esse tipo de investigação Mentira! A verdade é que ninguém Quer investigar esses androides E eu é que tenho que pagar o pardo A CyberLife mandou esse androide Para ajudar na investigação É um protótipo de última geração Será seu parceiro no caso Nem fudendo! Não quero um parceiro E muito menos esse cuzão de plástico Hank, você está começando a me irritar de verdade Você é um tenente da polícia Tem que fazer o que eu mando E calar essa tua boca grande Sabe o que a minha boca grande tem a dizer Tá, tá Vou fingir que eu não ouvi isso Para não perder mais tempo escrevendo No seu relatório disciplinar Porque já está parecendo a porra de um livro Essa conversa acaba aqui Jeffrey, qual é? Por que faz isso comigo? Sabe que eu odeio essas porras? Por que está fazendo isso? Olha, já estou de saco cheio de você reclamar Ou faz o seu trabalho Ou entrega o distintivo Agora se me der licença Eu tenho trabalho a fazer Aqui eu vou apenas sair Então Eu não vou tomar seu tempo Tenha um bom dia, capitão E vamos falar com o Hank Que está logo ali sentado Aqui a gente vai ter que fazer algumas falas Desses arquivos que a gente encontrou Olha, está vendo ali? Novo Connor Está vendo? Liberado Entendo que a destruição do meu predecessor Possa ter sido desagradável para você, Tenente Farei tudo o que for possível Para garantir que não se repita Vamos colocar Parceiros Agora que somos parceiros Seria ótimo nos conhecermos melhor Vamos colocar Mesa Tem alguma mesa Que eu possa utilizar? Aquela ninguém está usando Beleza Agora a gente vai ter que Escolher outras opções Que a gente Descobriu sobre os arquivos dele Aqui na mesa Beleza? Vamos nos sentar Lembrando Isso é valendo um troféu Todos esses aí Que abriram Está vendo? Vamos falar sobre o cão Tem um cachorro Não é? Como você sabia? Pelos de cachorro na cadeira Eu gosto de cachorro Qual o nome do seu? Quer saber por quê? Sumo Se chama Sumo Vamos basquete Gosta do Detroit Gears, né? Denton Carter acertou 53% Dos lances na linha Dos três pontos ontem Você assistiu o jogo? É o que eu estava assistindo No bar ontem à noite Ah Música Você escuta Knights of the Black Death? Eu gosto dessas músicas São Cheias De energia Gosta de Heavy Metal? É Eu não sou de escutar Música Desse jeito Mas eu gostaria Triângulo Anti-Androids Várias pessoas Não gostam De ter androids Por aí Eu me pergunto Tem alguma razão Em particular Para me detestar? Aham Tem uma Ele é bem sem palavras mesmo A partir de agora A gente vai passar A ficar mais frio Vamos começar o trabalho Se tiver arquivos De divergentes Eu gostaria De dar uma olhada O terminal Está na sua mesa Divirta-se Vamos falar Ele é bem durão Mesmo Fowlers Fowlers Até demais Beleza Vamos acessar o sistema Vamos descer Devagarzinho Por enquanto Pronto Agora a gente tem a capacidade De analisar tudo Segurando o quadrado Duzentos e quarenta e três casos O primeiro tem nove meses Tudo começou em Detroit E logo se espalhou Por todo o país Um AX-400 Foi avistado Atacando um humano Ontem à noite Esse pode ser O ponto de partida Da nossa investigação Agora a gente vai ser direto Vamos ser mais frios Não deveria deixar Sua situação pessoal Interromper a investigação Tenente Não sabe Que merda Está falando Por que não vai Rodar o seu programa E cala essa tua boca Agora a gente vai Renunciar à missão Eu sugiro que trate Seus assuntos pessoais E me deixe trabalhar Com alguém mais competente Olha imbecil Se fosse por mim Eu jogava vocês todos Num lixão E tocava fogo Então para de me encher Ou a merda vai feder Tenente Desculpe atrapalhar o senhor Eu tenho informações Sobre o AX-400 Que atacou a vítima Ontem à noite Foi avistado no distrito De Ravendale Já vou E assim a gente conclui o capítulo O troféu apareceu Conheça seu parceiro Que foi todas aquelas coisas Que a gente conversou com ele E as pesquisas no escritório E conseguimos Esse avanço aqui Beleza? Vamos para o próximo capítulo Tchau 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 Então não foi um pesadelo Vamos colocar fome Deve estar faminta Que tal tomar um banho E depois procuramos Alguma coisa para comer O que acha? Ok Prepara o seu banho Vamos até o banheiro Vamos até o banheiro Porque vai acontecer Uma coisa bem legal agora Vamos preparar o banho dela E olha só que interessante O que vai acontecer agora Eu achei legal Vamos só interagir Você já sabe o que elas vão fazer com isso Cara Olha só que legal Como ela ficou E também podemos escolher A cor do cabelo dela Vou deixar loiro Porque fica bem bonita Loiro Na cor No tom de pele dela Terminar Se bem que estava legal Também da outra cor Mas vamos deixar assim Porque eu estou com preguiça de mudar Vamos remover isso Também com ela Meio que mudou de identidade A aparência dela e tal Vamos ver Essa revista aqui Que é um coletável E eu não deixei a menina falar Legal isso Prontinho Já pegamos o coletável Ela vai tomar banho A gente vai ligar a TV Vamos mudar de canal Até vir o jornal Obrigado Michael Eu estou aqui em Corktown Com Todd Williams Que foi violentamente atacado Por sua AX400 Lá pelas 23 horas de ontem Todd Pode nos contar o que houve Eu estava jantando Só cuidando da minha vida E a coisa se jogou em mim Até me defendi dela Mas a coisa surtou Achei que fosse me matar Então eu lutei Mas ela fugiu de casa Obrigado Todd Notícias ruins para todos os donos de androides A polícia já está procurando o androide Esperamos que encontrem logo É mentira Tá mentindo Foi ele que tentou nos atacar O que vamos fazer? Não temos onde ir E a polícia está procurando por nós Vamos contatar o androide Aquele androide de ontem Me deu um endereço Ele disse que podia nos ajudar lá Vale a pena tentar Determinação Vamos sair dessa Alice Enquanto estivermos juntas Ninguém vai nos machucar Termina de se arrumar Vou procurar alguma coisa Para você comer E podemos ir Pegue o café da manhã Opa O café da manhã Não é aqui É lá fora Estou procurando a cozinha As ideias Agora ferrou tudo Tenente Anderson Polícia de Detroit Procuramos por um androide Que roubou a loja No fim da rua Ontem à noite Viu alguma coisa? Um androide? Não Não aceito androides aqui Você já viu alguém Parecido com ela? Porra Sabia que tinha um problema Com ela Ela veio ontem à noite Estava vestida normal Sabe? Não tinha como eu saber O que era Ainda está aqui? É provável Quarto 28 Isso aí Valeu Beleza Vamos lá Vamos colocar direta Vamos colocar direta Beleza Beleza Vamos vir nessa direção Aqui Aí nessas horas Eu fico perdido Porque eu estou a favor Dela e contra Ela ao mesmo tempo Porque eu estou controlando Ele para pegá-la E eu estou controlando Ela para fugir E aí? Como fica? Mas enfim Vocês vão ver o desfecho Dessa história Vamos apertar L1 Ih, ela está ali Vamos lá E ela correu Para que lado foi? Por lá Estão indo para a estação de trem Quer dizer que ele viu Ela correndo E não pegou ela Beleza Vamos só seguir a setinha Ali Elas estão para lá A partir de agora Não podemos errar Os botões Não com elas Beleza Senão elas podem morrer Aqui E não é esse o objetivo Para a tranquilidade Não atira Preciso dela viva Prestem bastante atenção Que estão nos comandos Caralho Isso é loucura Vamos colocar em vai Acertamos essas duas com ele Porém a partir de agora A gente vai errar tudo De propósito E ele se foi novamente Vamos continuar acertando com elas Não podemos errar Eita Errei aqui sem querer Porque eu achei que eu tinha apertado Até o fim Mas ainda dá tempo Só não pode errar várias vezes Ainda deu Cara coitada dessa menina Olha o tanto de coisa Que ela está passando Sem saber o que está acontecendo Só para ter fugido do pai Estão como fugitivas E aqui estão várias Das milhares de opções Que a gente poderia ter pego E conseguimos o troféu Corra cara Eu achei que estava escrito Um palavrão ali Quando eu li rápido Mas beleza E aqui está Todo o nosso progresso Dessa partida Vamos para a próxima Olha só que diferente Agora ele está com os humanos Entramos em contato Mossa verdade Para o melhor Estamos chegando Para a estação Forte Vem de um olhar Para a porta Vem de seus clientes Que os atores Devem permanecer Na área de seguida Quem se lembra Dessa cena O cara pediu Para a gente achar Jerico Vamos então fazer isso Vamos procurar Pela pichação certa Para conseguir encontrar Jerico A gente vai apertar R2 E procurar sempre Esses símbolos aqui Aí a gente segura Triângulo para analisar E assim a gente vai descobrir A localização de Jerico Beleza? Vamos andando Temos um coletável aqui Uma revista Ó, Android em fuga Tá vendo? Conseguimos mais um coletável Cada das nossas ações Vai liberando essas revistas E é necessário ter todas Então essas opções Que eu estou escolhendo São as opções Mais corretas Possíveis Para conseguir platinar O jogo logo Eu acho que isso é uma propaganda Que eu estou fazendo Eu sempre falo isso Mas é para vocês Não terem dúvidas Vamos continuar em busca Daquelas imagens Daqueles símbolos Para encontrar Jerico Mas rapaz Como assim? Aqui está os símbolos Vamos apertar R2 Segurar na verdade E ver esses dois símbolos Aqui Um já foi Cadê o segundo? Uai Ah, está aqui em cima Prontinho E assim conseguimos saber A localização do próximo Vamos lá para o próximo Então Agora ele meio que Dá uma corridinha Vamos atravessar a rua aqui E atravessar aquela ali também E ali está Ou melhor Estão Os símbolos Vamos analisar com o triângulo São só duas também E assim a gente consegue Descobrir a localização do próximo Vamos para o próximo então Está bem aqui Nessa cerca A gente teve que analisar Essa cerca Para ele conseguir aparecer Esse botão de interagir Vamos passar do outro lado E aqui estão Os símbolos Estou errando aqui Porque quando eu viro a câmera Automaticamente já interagem Aí eu solto e erro Pronto Pronto Vamos Analisar Esses botões Aqui Esses botões Não Esses símbolos São três São três aqui Prontinho Os três foram encontrados E agora vamos para os próximos Que já está logo aqui do lado Porém Porém não vai dar para a gente ver Todos por enquanto Mas vamos ver os que dá para ver E o terceiro está mais para lá Mas ele não alcança Então a gente vai ter que pegar isso aqui E empurrar Para conseguir subir E o próximo está aqui Prontinho Já vimos os três Vamos ter a localização do próximo Agora a gente vai ter que fazer uma análise Para descobrir a trajetória Que a gente vai ter que fazer Até chegar ali Vamos segurar quadrado E o primeiro ponto será Aqui Vamos usar R2 Agora vamos aqui Continuar segurando R2 E triângulo A gente computou Para ver se isso daria certo Então vamos executar agora Se desse errado Lá iria mostrar Que não era compatível Chegamos até o outro lado Vamos descer aqui E ali está o símbolo Vamos pegar os três símbolos O outro está bem escondidinho aqui E o outro mais acima O bom é que não precisa ficar certinho Assim para conseguir ver Vamos analisar outra trajetória Para conseguir subir Mesmo esquema Aí a gente segura R2 Quando ele parar A gente procura um outro lugar Para continuar segurando R2 Lugares que sejam possíveis Não, aqui não Vamos para aqui Computar Então é isso mesmo Que a gente vai fazer Muito legal essa coisa De computar a trajetória Que vai fazer Para ver se tem chances De sucesso Já que ele foi uma máquina Eu chamo ele de humano Agora porque ele tem Uma consciência própria Mas ele consegue computar A própria trajetória E fazer com perfeição Executar Bom, aqui está o símbolo Está vendo? Tem que estar de acordo Com o ângulo certinho Para conseguir ver Vamos encostar aqui no muro E segurar o triângulo Vamos vir para essa direção aqui E interagir com os obstáculos Só vamos prosseguindo Ele está procurando Jericho Que o cara falou Que se ele quiser ser livre Procure Jericho Eu só seria livre Mas de boa Tem que ter uma meta Tem que ter um objetivo Vamos vir para cá E continuar interagindo Com todos os cenários possíveis Daria para se perder fácil Por isso que eu estou mostrando Direto o caminho Vamos subir essa escada Vamos nessa direção Não tem nem muito mais Para onde ir além disso E aqui o interessante É que a gente vai ter que se jogar Parece o mais improvável Mas não é Ele já sabia disso Ele consegue enxergar através das coisas Mentira Mas eu acho que ele tem uma visão Que dá para dar um zoom Então ele sabia que tinha água Eu confiei mais nele do que em mim Vamos abrir essa porta Vocês também ouviram o barulho do controle Quando eu faço movimentos assim É porque eu tenho que fazer um pouquinho mais forte É porque eu tenho que fazer um pouquinho mais forte Confundi Nossa Beleza, beleza Tomei um susto Vamos interagir com essas madeiras Vamos entrar aqui E mais uma vez Abrir essa porta Não está funcionando O meu sensor Espera aí que uma hora funciona Não está indo, gente Estou falando que o meu controle está com problema Olha, agora foi É muito difícil Vocês não tem noção Do que eu tenho que fazer Para isso aqui funcionar Esse sensor de movimento Vamos descer essa escadinha aqui Não tem jeito Não tem jeito Isso não tem como ser evitado E ele caiu Bem-vindo, Jericho E assim termina o desfecho desse episódio Conseguimos encontrar Jericho E a gente vai descobrir o que é isso Só nos próximos vídeos E a gente vai deixar o vídeo por aqui Vamos continuar no próximo Vamos ver a porcentagem de troféus que nós ficamos Estamos com 13% Está carregando aí Espera aí que está Vamos esperar carregar E os troféus que nós conseguimos nesse vídeo foi Conheça seu parceiro E corra, Kera E é isso aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado Claro que não vai ser 100% perfeito Porque eu me embanando bastante no jogo Sou um player comum como vocês Obviamente tem como eu me perder Afinal, eu não joguei muito esse jogo Eu só sei o suficiente para platinar Mas não tem como decorar tudo 100% Então às vezes eu me perco num caminho e no outro Só estando lá para conseguir recordar mesmo Mas foi perfeito Foi sucesso Fizemos tudo certinho até aqui Espero que vocês tenham acompanhado E estejam com os mesmos troféus que eu, beleza? Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já deixa aquele like maroto Eu sempre peço no final Porque primeiro eu tenho que assistir o conteúdo Para depois saber se gosta ou não Se eu mereço um like ou não E se você não for inscrito no canal Se inscreva Porque assim você vai conseguir Ver todos os novos lançamentos Lançamentos do que, né? De detonados, claro Que surgirão no canal, beleza? Valeuzaço Fiquem com Deus Até a próxima E tchau Uuuuuh Tchau E tchau E tchau E tchau E tchau